Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program e olha aí, olha a man já começando a colocar as garras para fora, a bichinha devagarzinho ela vai chegando, o material que já está girando aqui em torno do planeta, então aonde eu quiser eu já posso puxar esses materiais, a ciência talvez eu nem precisasse, talvez depois eu até tire, mas por enquanto deixa aí que fica bonito, tá tranquilo aqui, tá tudo de boa, só que o velho ditado, the factory must grow, a fábrica precisa crescer, as produções precisam melhorar, ela tá passando por cima daquela minha produção, é muito bonito esse jogo, é muito bem feito, toda vez que eu jogo eu fico impressionado, olha isso, olha isso, isso porque eu tô só começando, imagina como é que vai ficar isso aqui no final, Bom, vamos lá, antes de mais nada, gostaria de lembrar a todos que o sistema de membros está ativo no canal, membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos, acesso antecipado não é acesso exclusivo, em breve os vídeos da playlist ficarão disponíveis para os demais, isto posto, vamos começar aqui, o que acontece? Por que the factory must grow, Marcelo? Basicamente, deixa eu esconder aqui, porque todas as produções que eu tenho atualmente, elas são produções básicas, iniciais, para que as coisas aconteçam no mínimo possível, mas eu preciso dar um gás nisso, tá muito devagar já, já tá começando já a ter problemas aí, tá começando a gargalar, E eu preciso começar as produções das minhas esteiras e sortes, acho que o sortes eu já consigo fazer na verdade, vou pegar um pouco de carvão aqui, vou colocar no ícaro aí, acho que o sortes MK3 eu já consigo fazer, mas a esteira acredito que não, porque a esteira vai, cadê, aqui ó, vai motor azul, que eu ainda não fiz, e vai o danado do grafeno, né, E o grafeno aqui, ó, para fabricar ele, tá vendo? Atualmente, né, na minha situação atual, eu preciso de carvão e ácido, tecnicamente eu posso pular essa produção e ir direto para Fire and Ice, né, inclusive eu aconselho, né, caso você inicie sua seed e ela te presenteie com um gigante gasoso que tem Fire and Ice, né, Ele te tira aí dessa produção inicial de ácido, né, que é muito bom, inclusive tem até um bom rate aqui de retirada aqui, né, já que a torre de, mas primeiro vamos começar lá, vamos para o básico, né, que é fazer a pesquisa, eu ainda não tenho ela, aqui ó, Gas Giant Exploitation, Só pesquisar aqui, acho que a pesquisa vai ser até que rápida, né, e aí eu posso já fabricar esses bitelão aqui, ó, então para fazer ele eu preciso de baterias carregadas, ó, Olha lá o jogo, minha visão, eu preciso de 20 baterias carregadas, é, eu já tenho essa tecnologia das baterias, já, né, tá aqui, ó, tecnologia das baterias já aqui, a carga das baterias também, é obrigatório, né, Eu não consigo fazer essa pesquisa se eu não tiver essas daqui, e aí eu posso ir colocando as demais pesquisas, isso aqui eu não vou usar agora, então eu não tô muito preocupado em fazer essa pesquisa, não, Ah, esse aqui também, aqui as fábricas, né, MK2, o burrifador, certo, vamos liberar o burrifador, fibra ótica, também já posso liberar, é pesquisa amarela, tudo que for pesquisa amarela aqui eu já posso ir liberando, ó, O cristal do casimiro, aqui já é roxo, acho que daqui pra frente, aqui também já posso liberar a matriz roxa, aqui já preciso da matriz roxa, aqui também, aqui eu preciso da roxa, Hum, matéria estranha, aí eu precisaria do colisor de partícula antes, né, eu já coloquei o cristal do casimiro já, então já põe na seca, ó, já tá fazendo essa pesquisa rapidão, e, o que mais? E o satélite, mas aí eu preciso da estrutura, essa daqui, ó, essa daqui eu preciso, ó, preciso dessa, pra fazer ela eu preciso desta, desta, e aí eu coloco ela depois, pra finalizar, aí eu continuo fazendo os upgrades do, do ícaro depois, né, então já tá na sequência aí, As pesquisas que precisam ser feitas, eu já coloquei aqui, é, as pesquisas, né, os laboratórios, já fiz um paredão lá de amarela, depois só falta terminar esses paredões aqui, né, mas o de amarela e o de pesquisa, acho que eu já coloquei até o máximo que eu posso pôr atualmente, ó, então, tá dando tudo certo aqui, Deixa eu ver, eu tinha colocado errado aqui, deixa eu ver se acabou entrando, ah, entrou aqui, ó, sabia? Entrou cobre aqui, acho que é só aqui, né, é, eu, eu copiei, colei e não tirei o sorted daqui, ó, então eu tava trazendo cobre pra cá e pra dentro, Ainda bem que eu olhei a tempo antes que desse problema ali, aí é só colocar esse cobre na onde pede cobre, né, na minha manha aqui, ó, onde é que pede cobre, vamos dar uma procurada, aqui, ó, toma, pega pra você, sobrou ainda um pouco, certo? Aí, pronto. Beleza, o que que eu preciso pra fazer o sorter MK3, que já é o brabo, né, o MK3 já é o sorter top das galáxias, porque ele puxa mais de um item depois das pesquisas, né, então já dá um belo de um avanço no jogo, que seria essa pesquisa, hum, e agora, Marcelo, qual que é a pesquisa? Aqui, sorter cargo, essa aqui, essa aqui, e essa aqui, ó, e essa aqui, ah, posso fazer as seis de uma vez seguida, posso fazer toda seguida de uma vez, ó, depois que eu terminar tudo, aí eu faço esses upgrades aqui de uma vez, mas pra fazer ele, eu preciso de motor verde, hum, motor verde eu já tenho, mas a minha produção é muito fraca, então vamos lá, vamos dar um boost agora nas produções, né, então eu já tenho aqui, é, motor, né, então o que que eu tenho que fazer aqui, eu só tenho que copiar e colar e trazer mais motor pra cá, então aqui um CTRL C, puxo essa produção pra cá, pra trás, e aí eu tenho que colocar essas divisórias, né, então eu puxo isso aqui, assim, usar agora, aí eu consigo colocar três, não consigo ficar sobrando um espacinho, não é alguma coisa assim? Aí vai um aqui, o outro vai aqui, sobra um espaço lá atrás, ó, então pra gente não se complicar muito, eu vou dar dois de espaço entre cada um, poderia até dar três que sobra espaço ainda no final, e aí eu consigo manusear esteiras e outras coisas aqui nesse meio aqui, ó, então vou pôr aqui, certo? Já do jeito que tá mesmo, é motor mesmo, ó, então isso aqui eu posso simplesmente copiar aqui e colar aqui, ó, dessa forma, e aí como é que eu divido isso aqui agora? Eu preciso melhorar, se eu começasse já a produção de sorte, eu já ia ajudar bastante, né, porque aí as esteiras não ficariam tão vazias assim? Hum, ferro, onde que tá sendo meu gargalo na produção de motor atual? Parece que é ferro mesmo, ó, é o ferro, mas peraí, vamos fazer aqui a próxima aqui, então eu posso simplesmente fazer o que? Eu posso pegar e colocar esse cara aqui e esse cara aqui, não é? E aqui eu abro o caminho aqui no meio, ó, dessa forma, e aqui mais um, não cabe aqui? Não cabe, Marcelo, e agora? O que que você vai aprontar? O que que você vai aprontar, Marcelo? Você pode pôr aqui, ó, não, também não O que que eu vou fazer essa divisão? Ele não divide aqui porque ele não deixa colocar? Será que ele não deixa colocar aqui? É por causa das fábricas, né? Aqui ele permite colocar, mas aí como é que eu tiraria daqui? Aqui no meio não cabe, né? Não tem como, aqui, ó, no meio Aqui ele também não deixa Como é que eu vou fazer essa divisão aqui agora? Eu teria que trazer outra esteira só pra trazer os estatores Bom, aqui é simples, né? Aqui, ó, é daqui pra cá O que que ele deu essa quedinha aqui? Aqui pra cá Engrenagens A engrenagem tá por fora, ah, tá certo, e aí por dentro Daqui pra cá E aí, mano, aqui E ferro Certo? E aí, aqui, a minha ideia era passar direto Mano, o que que eu vou fazer agora pra resolver isso aqui? Porque senão eles não conseguem puxar, tem que passar por essa esteira aqui, ó Porque aqui tá numa direção só Se eu dividisse aqui Sairia pelos dois lados e eu conseguia tirar lá Mas aqui eu também não consigo dividir, eu acho Vamos ver, eu vou tirar as esteiras aqui, ó Só pra fazer um teste Olha eu arrumando pra cabeça Aqui não dá Aqui não dá Aqui não dá Aqui não dá Não dá Como é que eu tiraria isso aqui? É aí que eu tô pensando Material Então, eu consigo fazer o material passar por um lado Mas eu não consigo fazer o material passar pelo outro Quem deram a prioridade de esteira, né? Um pra cada lado automático Seria perfeito Mas não tem Poxa, achei que ia funcionar tão bem Então tá parada a fabricação aí, Marcelo Não sei se você percebeu Mas o jogo tá te esperando Vou puxar aqui, ó Ô, ele não vai deixar eu plugar aqui Ele é da mãe Tem que tirar aqui e aqui Plugar aqui E aí, este aqui pluga daqui pra cá E este aqui pluga daqui pra cá Aí pronto Voltou a produção E aqui tá tudo parado Porque eu tirei a esteira daqui também Ah, peraí Sobrou um espacinho aqui, ó Dá pra puxar O que eu posso fazer aqui É que não cabe nada aqui dentro, né? Por causa dos sorters São os sorters aqui que não estão deixando eu trabalhar Se eu tirar os sorters daqui Eu não consigo empurrar pra lá o material É, eu acho que eu vou ter que puxar mais uma esteira mesmo Puxando estatores daqui, ó Vai ser o jeito, né? Parece que serve a mãe, né? Mas eu queria realmente usar uma esteira só Porque depois que fizer a pesquisa vai... Vai funcionar tranquilo, ó Agora tá saindo bastante motor, ó MK1 Então, tá Vou puxar outra esteira Como assim, Marcelo? Bom, como eu falei Eu posso puxar de qualquer altura Né? Respeitando aí todos... Todos os procedimentos, né? Todas as normas aí da OMS É só puxar aqui, ó Deixa eu pegar a esteira ali Não é um bicho de sete cabeças Eu só queria evitar Aí, põe aqui Certo E aí eu vou puxar aqui por cima, ó Não vai me atrapalhar, não Não, não vai atrapalhar Aqui, ó Um, dois, três de altura Ele vai vir Daqui E vai seguir Esse caminho aqui, ó Aqui Tá muito alto? É, não Pra sair a altura tá certa Aí, um, dois Três Ó, eu posso ir até aqui Ele não me permite Ir até aqui Aqui ele permite, ó Estranho, né? Até onde ele... Até aqui, ó Até aqui ele deixa, ó Rapaz, ele não deixa Olha isso Eu tenho um toque a mais Ah, tá Tinha um toque a mais Ó, eu posso construir até aqui Por exemplo, ó Tinha um toquinho a mais pra baixo Até aqui Certo? E daqui pra lá, ó Peraí que eu já vou fazer a divisão Deixa eu só Encontrar aqui, ó Então esse aqui vai até lá Ok Aí eu vou mudar esse esquema aqui, ó Vou mudar essa entrada desse aqui, ó Esse aqui sai fora Peraí Deixa eu plugar aqui de volta Pra continuar a produção normal aqui Aí, boa Aí eu vou colocar o... Aí, tá vendo? Um bolso cheio de splitter, ó Não é à toa Só que é esse splitter aqui, ó O que é alto do lado e sai por baixo Esse aqui, ó Assim Garoto Aqui Pluga daqui Pra cá Deu bom? Deu ótimo Já plugou ali em cima? Já Só que parou a produção aqui Porque não tem ferro, não é isso? Peraí que eu já vou ver o que aconteceu lá Que coisa a gente já aumenta a produção de ferro também Mas estator tem Aqui, ó Aqui Aqui E Aqui É exagero, tá? Ficar colocando três Porque depois que eu mudar pro MK3 O sorte Aí já era, né? Aí acabou Aí, beleza, ó É isso aqui que eu quero Deu bom É... ferro Vamos ver o que aconteceu? Aconteceu Aconteceu alguma coisa Com a minha Tá entrando ferro aqui Pra produção de placa de circuito Mas não tá dando conta A produção tá boa Olha aí O que a gente pode fazer? Pode puxar mais uma man de ferro Né? Só que ela Como ela é de ferro E ela usa muito O que que eu posso fazer? O ideal é que eu faça isso aqui, ó Eu copio aqui Jogue lá pra cima E utilize o próximo andar Só não sei se a... Acho que a... Essa antena aqui Não vai levar energia Até aquele andar Quer ver? Vamos fazer um teste Agora Vou na altura certa aqui, ó Seria essa altura aqui Que eu ia puxar a próxima man De placas de ferro Vamos ver Eu posso puxar pela lateral da outra, tá? A princípio não tem problema nenhum Porque como eu falei Eu vou trocar o sorter E vai ficar poderoso Mas eu quero só ver Se bate a altura lá Vamos ver Ó, tá vendo? Sem energia, ó Não vai funcionar por enquanto Eu preciso dar... Aqui eu já preciso do satélite Então vamos tirar aqui Tira aqui E eu vou puxar a próxima man de ferro É... Na lateral desse aqui Só que pra ficar legal Eu tenho que quebrar aqui, né? Tenho que quebrar aqui E aqui pra dar o pulinho Quebrar aqui, ó E aí eu consigo fazer isso aqui, ó Um, dois, três Um, dois, três É aqui ou é no de baixo? É no de cima Um, dois, três É o nove É aqui, ó Daqui Vem pra cá E aí eu poderia puxar na direção oposta agora, né? É, é É depois eu inverto Não tem problema não Aqui, ó Vai nessa direção aqui agora Na lateralzinha Que bonito Hum, impressão que eu construí longe? Não é impressão não Eu realmente construí longe Era pra ser aqui, ó Vai ficar legal, pô Já tá ficando, né? Aqui Quebra aqui Quebra aqui E agora sim, ó Puxa pra cá E aí eu consigo finalizar agora a esteira Aqui, ó Aí o Sorter, ele volta a funcionar Olha lá, tá vendo? Não quebra ele Ele continua funcionando E aqui eu tenho já Mais uma Mane de ferro Certo? Vou dar a volta no planeta aqui E já volto Pronto Volto ao mundo concluída Certo? Agora é só plugar aqui Olha lá Já tá tudo aqui no esqueminha Agora vamos ver como é que ficou aqui As entradas Aí o ferro vai pra lá Beleza Aí aqui já tá em falta, ó Daqui pra frente Aqui já começa a ter falta E aí passou daqui Já não tem mais ferro Que mais aqui é a produção de motor já, né? Na verdade já até voltou ali A produzir um pouco, ó Mas tá chegando pouco ferro aqui Como eu falei Depois eu posso mudar esses esquemas aqui Mas eu não tenho como dividir o material aqui Aqui em cima aqui eu não tenho como dividir Então a partir do momento que eu puxei Essa manha aqui por cima aqui, ó Eu não tenho como colocar esse cara aqui em cima aqui, ó O divisor aqui Então essa lateral aqui Ela só vai conseguir pegar daqui mesmo Não tem como fazer a curva nela aqui em cima Infelizmente Né? Os que pode plugar ali Acho que é só o borrifador, né? Posso fazer algum pra testar? Só o borrifador que pode fazer nas alturas Né? Depois eu vou fabricar alguns É que eu não fiz ainda a minha fábrica de micro componente Que depois eu vou ter que fazer processador Tem um monte de coisa pra fazer Então não tem pressa não Tá tranquilo É... Como tá puxando só de vez em nunca aqui o ferro esse último aqui Então eu vou fazer o seguinte Vou tirar esse aqui Né? Eu consigo fazer algum na mão aqui já não? Tem um pouquinho de motor aí? Aqui, ó Vou pegar um pouquinho de motor Só pra eu fazer aqui uns dois MK3 Acho que já é o suficiente Vamos ver Vou fazer 11 Aí, pronto É que tá fabricando os motores, né? Vou fazer 22 total Faz o primeiro aí pra mim Aí, obrigado E aí que eu vou fazer Como tá chegando pouco material aqui Então eu já vou tirar esse aqui, ó E vou puxar dois MK3 daqui de trás E agora vai ficar brabo Aqui E aqui Aí, ó Isso porque por enquanto eles só tão puxando um item, né? Mas já vai acelerar lá embaixo lá pra mim Tá vendo? Tá piscando Deixa eu dar um upgrade nesse aqui, né? É, tá passando Não tá conseguindo puxar tudo, não Dá um upgrade nesse aqui, então Aí Pronto, aí ele não deixa Ah, ele tá deixando passar um ainda Filha da mãe Bom, mas tá enchendo o bumper agora Do armazém Então pra mim tá ótimo Pra mim aqui já deu bom Vamos ver agora como é que ficou aqui Se tem algum pedindo algum material Não, engrenagens Tá, tá, tá Tá passando ferro por lá, por lá de lá Então agora, beleza Vamos dar continuidade onde eu parei Né? Tá produzindo motores aqui em todos Deixa eu ver É, todos estão produzindo motor Então vamos pro terceiro Ctrl C aqui Esse aqui eu já copio do jeito que tá, né? Até a parte ali do splitter Até aqui, ó Até aqui Copia sem isso aqui Copia E aí eu vou dar três espaços aqui também Igual eu fiz com o outro, né? Então é Peraí que eu não tô enxergando aqui Onde que é o encaixe aqui Ah, tá É que era aqui, ó Seria aqui, né? Então é um, dois, três É aqui, ó Ah, cliquei errado Peraí, 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 peraí Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado Para tudo, para tudo Aí, pronto Ctrl V de novo Deu um toquinho pro lado bem na hora Ipa, ficou uma esteira aqui Dá raiva que acontece isso Um, dois, três É aqui, ó Pronto, agora tá certo O splitter aqui eu vou ter que pôr manual E os outros splitter daqui também, né? Mas aí tá bom Pelo menos agora eu tenho uma linha reta aqui Que eu posso copiar e colar em outros locais Já Já me ajuda E daqui pra frente não tem Divisão, né? Isso aqui cola lá em cima E sai por baixo Aqui assim Este aqui Cola Daqui pra cá Aí, boa E aí eu preciso do splitter Esse aqui, ó Um aqui E um aqui Acho que eu não vou conseguir colar aqui Porque aqui é meia esteira Mas eu posso tirar aqui E aqui Aí eu consigo fazer Porque deixou do outro lado Então aqui tem que deixar também, né? Não vai me sacanear, não Daqui pra cá Aí, boa Susto Só que faltava E daqui Pra cá Certinho E a saída dessa produção Junto com essa aqui Tá vendo, ó Mal tá chegando o ferro aqui, ó A tirada de material daqui, ó É lenta, ó Olha lá, tá vendo? Toda hora fica um faltando Pra puxar aqui, ó Só que o buffer ali em cima Ah, não é aqui não É Cadê? É aqui, ó O buffer aqui é lenta Então o que eu vou fazer? Vou dar um upgrade em um desses aqui, ó Por enquanto eu tô no miserê, né? Aí, ó Pronto, ó Agora a esteira fica cheia Agora a esteira cheia Agora se não conseguir chegar até lá o final Pra produzir motor MK1 É porque eu preciso Dar o upgrade na esteira Pra puxar mais rápido o material Dar upgrade nos Nos sortes E assim vai Mas aqui já Já vai me dar um adianto já Vamos ver se vai começar a chegar ferro lá Ah, já tá chegando ferro lá na última produção já Isso é bom Então Já aumentei minha produção de motores Com minha produção de motores aumentada Que seria esta aqui Certo? Os motores estão saindo Tá chegando bastante motor aqui, inclusive Esses motores estão saindo daqui A princípio eu tô sem main de motor, né? Ele tá vindo pra cá, ó Na verdade não Eu tenho que ter main de motor Porque aqui do lado aqui já é Tem sim, pô Tá aqui, ó Essa aqui Tá produzindo aqui, ó Os motores O problema dessa produção aqui É que esse motor aqui Pra fazer ele Precisa de dois do anterior Isso é um saco, né? Precisa de dois motores anteriores Pra fazer esse aqui E pra fazer o MK3, ó Olha lá Mesma coisa, ó Dois do verde Pra fazer um do azul Isso aí atrapalha um pouco Podia ser um pouco mais caro a receita Do motor anterior Né? Pra Pra resolver esse probleminha aí Mas Aqui, ó Tá vendo? Nem tá chegando o motor nesse último aqui, ó Da maneira que eu tô fazendo agora Porque a maior parte dos motores Tá indo aqui pra fábrica de sorter Inclusive tem tipo Mano, o que que eu tô fazendo aqui? Por que isso? Pode travar isso aqui Oxe! Olha aí que maluquice Aí não vai mesmo Parou? Pode parar Aí, agora todos os motores vão pra fábrica de lá Então isso significa o que? Que se todas essas minhas fábricas aqui Tiver funcionando no máximo Se tiver tudo certo Esteira cheia e tudo mais É duas dessa pra uma dessa Né? Então aqui eu tenho o suficiente pra Deixar esse cara aqui rodando só Atualmente E eu acho que esse sorter aqui Pode me atrapalhar, não é? Ah, ele me atrapalha mesmo Eu não consigo passar uma esteira aqui Por causa desse sorter Eu tenho que puxar ele um pro lado Mas como eu dei três de distância Aí não teve problema Beleza Então tá tranquilo Tá tudo certo Tá tudo em casa Deixa eu dar um ctrl c nesse cara aqui, ó Dar um ctrl c nesse cara aqui Até aqui É... Usar agora E aí ele vai Aqui, ó E aí eu faço os ajustes Ai, mano Deslocou de novo pro lado Sacanagem Aí, pronto Com a fábrica aqui vacilando É aqui, ó Esse é o ponto Perfeito, aí Este aqui Cola daqui pra cá Pra continuar a fabricação Ah, agora tá chegando mais motores aqui, ó Pra brincar Acho que agora o buffer vai até começar a encher Porque não tem como tirar a tempo, ó Vamos ver É isso mesmo, ó Então vamos dar um upgrade aqui, ó Traz o motor pra cá, mano Pode tirar tudo aí de dentro Podia até botar uns motorzinhos de lá pra cá, né Porque encheu demais aqui, ó Muito motor aqui Aí, ó Joga pra cá aqui Já dá aquele gás já na produção Foi muito motor pra lá, tá maluco? Esqueci de bloquear lá o finalzinho E eu preciso dar upgrade aqui também, né Porque senão não dá tempo E aí pra tirar lá embaixo também Precisa de upgrade em um aqui Acho que acabou meu carvão Não Só acabou a energia mesmo Deixa eu fazer as ligações aqui agora Tá ficando bonito Funcional? Não Nunca falei que ia ser, né Falei que eu ia fazer Main Bus do jeito que ficasse legal Nunca falei que ia ser eficiente Por enquanto tá ficando legal Promessa tá cumprida Aqui Tem que sempre deixar claro, né Porque sempre vai aparecer o cara Se você fizesse as fábricas em linha reta Você estaria produzindo muito mais Então, mano, eu sei, né Que eu tô fazendo assim Porque a ideia é exatamente essa Aí aqui eu coloco o splitter Mesmo esquemão, né Assim Um aqui e um aqui Um de altura Daqui pra cá Olha aí Olha aí Olha que bonito Olha que legal Deu bom? Claro que deu Pronto Pela produção de motor 1 Que eu tenho atualmente É o suficiente Essa produção É claro Depois eu posso dar um boost nela Opa, peraí Tem pesquisa parada aqui Vamos dar um gás aqui na pesquisa Peraí Antes de ir pros upgrades Vamos fazer as tecnologias Que elas são mais importantes Essa aqui eu não preciso agora Essa aqui também não preciso Mas eu preciso dela Pra fazer o satélite, né Então eu vou ativar Que aí eu já libero As minhas últimas As últimas linhas, né Esse aqui eu também não preciso fazer E aí fazendo essa Eu posso fazer essa Boa E aí Isso é roxo Isso aqui eu não vou precisar agora Né Logo mais eu vou precisar Mas não agora E aqui pra liberar o warp Só que pra fazer o warp Eu preciso de cristal É, eu preciso desse aqui Pra fazer o warp, né Eu até consigo fazer uma fabriquinha Pra fazer uns warp E já começar a dar uma pirulitada Por aí Então vou fazer Dá pra fazer Vou fazer Vou fazer essa aqui Essa aqui Fica tudo na sequência, né E aí as próximas já Porque essa aqui vai amarela também Pra produzir a verde, né E com a verde eu posso fazer direto Isso aqui Mas até chegar lá Vai demorar um pouquinho Aqui eu libero a outra fábrica Agora vamos pros upgrades Então o que eu posso fazer aqui Pro ícaro Toma Essa não Essa dá Toma Essa também dá Toma Essa já não dá mais É... Inventar Não, por enquanto Essa aqui tá de boa Aqui ó Communication pros drones Essa já não dá mais Blueprint Depois eu faço Essa aqui Essa precisa do Mecha Core 4, né Que seria essa aqui ó Não faz sentido, né Pedir aqui embaixo Até a amarela Mas pra liberar ela Eu preciso da roxa É umas pesquisas que Realmente não faz sentido Aí drone engine Essas coisas eu faço depois E aí quando não tiver mais que fazer Aí já libera o drive engine É o 3, não é pra liberar o warp É o 3, né É o 3 E aqui só vai liberando A velocidade do warp Fechou E aí quando der Eu vou e faço O... O stocking, né Mas tá bom O que que aconteceu aqui Que travou Algo de errado Não tá certo aqui Ué, o que que é isso Que tá entrando aqui Ai, tá Eita Peraí Ai, caramba O que aconteceu aqui, bicho Aqui tá certo Ai, droga Olha aqui ó Tem muito aqui, será? Não, tá certo agora Agora eu preciso limpar a esteira Entrou um monte de tranqueira Aqui, mano Entupiu aqui Tem que limpar essa esteira Aqui agora Tirar tudo até Deixa eu tirar aqui Na parte de trás Que aí vai gastando, né O que for certo Vai sendo gasto Pelas fábricas Olha aí, tá vendo? Pequeno vacilo Caramba, não acabou ainda? Será que tá entrando ainda Na esteira? Acho que não Acho que limpou Acho que agora foi Aí, beleza Caramba, ainda bem que eu vi Olha o tanto de motor Que tá saindo aqui agora Deixa eu dar uma verificada Aqui Porque eu já posso Começar a fazer Uma produçãozinha boa Olha, só vacilo Aqui de novo Só uma só Só um slotzinho Só Aí Boa E aí eu já posso fazer O que? Puxar aqui Uma produção Disso aqui Do Sorter MK3 Que aí a gente já fica Termina o episódio Já produzindo ele Cadê? Aqui, ó É só o Sorter MK2 E... Tá certo É só copiar aqui, ó É exatamente assim Só que o motor Vai vir pra cá Ctrl C aqui, ó Até aqui mesmo Né? Até aqui Copia Aqui Até aqui Usar agora Ah, droga Eu não vi aqui Que tava O terreno Tava desnivelado Passa a borracha Aí até aqui Tá bom? Ctrl V Vou ter que tirar Essas produções daqui Tá? Não esqueçam É um Dois Três, né? Acabei o baú ali Faltou alguma coisa Faltou baú Deixa eu lá pegar Não, pior não é nem isso Pior que eu tô usando Esse baú aqui Eu vou acabar Nem usando o baú grande Nesse plano Se continuar assim Cadê meus drones? Ê, mano Vocês tão viajando? Aí, liberei o satélite, ó E agora eu posso liberar energia A grandes distâncias E altura máxima E aí a gente trabalha com ele Deixa eu só Me organizar aqui, ó Isso aqui sai Aí daqui Eu tenho que puxar uma esteira Que passa pela lateral Aqui Daqui pra cá Até aqui, ó E aqui do outro lado A mesma coisa Na verdade Não precisa Porque como eu já tô com o Sorter MK3 aqui Acho que de um só Já dá conta, né? Mas põe três Que ainda não tem a pesquisa Dessa forma E aqui eu mudo agora A automação daqui Pra ficar um só Que aí sempre vai tirando de baixo Vai tirando pelo último ali, ó Aqui eu fiz a mesma coisa Não, aqui eu deixei dois Mas pode deixar um só Dessa forma A esteira pode deixar assim por enquanto A esteira deixa cheia E aqui eu deixei duas Mas pode deixar uma só E assim a gente vai controlando A brincadeira E aqui O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar Este cara aqui Que altura que ele tá aqui? Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Tá na nove Ele vem até aqui, ó E aqui Um slot Ah, legal Enchi de motor errado lá embaixo Parabéns, Marcelo O que que tá acontecendo aqui? Ah, não é esse aqui não, pô É esse aqui Que susto É esse aqui, ó Puxei pro lugar errado Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três É aqui, ó Caramba Que susto, mano Aí, beleza É aqui? Certinho E aqui é só pingolar pra dentro Toma Toma E toma Tá desligado, né? É, tá desligado a automação Então vamos botar aqui Umzinho Aí E com isso Cadê? Nada? Ué, tá errado? Ué, receita errada Ah, tá Muito bom, Marcelo Tá jogando Só o fino, só Aqui, ó Troca a receita Sua besta Eu esqueci de colar com a receita certa já Pronto Aí, ó Pronto Temos o Sorter top agora Só falta dar os upgrades nele Aí tem que esperar terminar essas pesquisas aqui Eu poderia até pular essas pesquisas aqui Já fazer Que aí já me adiantaria um belo De um lado, viu? Tem alguma coisa que é muito importante aqui Que tá na... Eu vou tirar essas aqui, ó Tirar essas daqui E vou ir pro Sorter, mano O Sorter pra mim vai fazer uma baita diferença Aqui, ó Stacking Toma Já faz logo todas, ó Já deixa o bichão já no talo Porque aí eu vou precisar disso aqui Eu preciso dessa logística Como é que tá aqui? Olha aí, ó Olha aí Toma Já vem pra cá Que agora eu só trabalho com isso E esse aqui eu jogo pra lá de volta Aí, pronto Já tá cheio esse baú aqui Aí eu começo a fazer a... A troca do Sorter Ó como é que tá o baú de painel solar Receba Show O que que tá... Qual que tá sendo o meu gargalo aqui Atualmente aqui? Eu acho que é o carvão Quer ver, ó É o grafite, né No caso Que ele vem daqui, ó Ó, tá vendo? Não tá acumulando nada aqui Inclusive era pra tá com um buffer menor aqui, né? Não tá acumulando nada aqui Porque ele tá sendo todo gasto Na produção De ciência Então tá certo Né? Mas não dá conta, ó Porque vem pouco de lá pra cá, ó E aí eu poderia criar uma main de carvão Que eu ainda não tenho Jogaria ela lá pra cima Pro último andar No caso do penúltimo agora, né? Atualmente E puxaria uma main de carvão lá por cima Eu acho que é a melhor opção Aqui, ó Só que eu não consigo passar, né? Porque eu acabei usando essa aqui pra quê? Pra engrenagem Foi burro aqui Engrenagem não usa tanto Onde que é a última entrada de engrenagem? É aqui Acho que eu vou trocar Bom, como eu já posso fazer os satélites Só que vai motor azul, né? Essa desgraça Tem coisas aí que eu ainda não tenho Aí eu já liberaria Os últimos dois layers Eu preciso desses dois layers Pra fazer o que eu quero Deixa eu pensar aqui Como é que eu lidaria com isso atualmente Ah, entrou alguma coisa errada aqui, mano Putz, já entrou ferro aqui Eu acho que o baú copiou com o sorter, né? O que que eu fiz aqui da minha vida? Putz Foi aqui, ó Copiei o baú com o sorter, ó Aqui em cima também, ó Putz, olha o trampo que vai dar pra limpar isso aqui agora Aí a pesquisa para Né? Porque deve estar cheio de De ferro Cadê? É aqui a volta Não, é aqui, ó É só não tá Porque não tem espaço, né? Aqui a saída Não, é aqui, ó Tá lá É lá onde pesquisa Nossa, mano De novo Eu tenho que parar com esse negócio de copiar com E não prestar atenção Aqui, ó Olha o tanto de ferro que entrou aqui nessa brincadeira Dá pra puxar? Olha isso, mano Aí, pronto Por isso que a pesquisa parou Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó Pra não ter problema Vamos filtrar pra azul aqui, ó Que aí só puxa azul Se eu tivesse feito isso antes, né? Mas é que dá trabalho ficar filtrando um por um Aí, pronto Porque o certo é não ter, né? O ferro na linha aqui Deixa eu abrir Eita, pomba Já tá no talo aqui Embaixo Também tá Caramba Bom, não tá mais entrando o ferro aqui Aí pegou mal, né? Não tá mais puxando o ferro Deixa eu pegar aqui Todos que foram ali pra dentro do baú Beleza, né? Vou fazer o seguinte, ó Como puxa lá do último Eu vou fazer isso aqui, ó Vou pegar na mão isso aqui E vou jogar lá pro final, ó Porque aí ele vai puxar só o O azul Tem que gerenciar aqui agora, né? Parabéns, Marcelo Pronto, aí, ó Isso aqui Joga pra esse aqui Aí Ele sempre pega de baixo pra cima, né? Então Pronto, agora Daqui pra lá só vai passar Nossa, até pegar todo esse ferro que passou Não tem jeito Vou ter que deixar ele passar, né? E pegar daqui, ó Beleza, já melhorou o sorte já Um nível Vou pegar esses ferros aqui Depois eu pego, né? Não precisa ter pressa também, né? Não vai me atrapalhar tanto assim Porque eu já parei de tirar ele, ó Então se eu deixar esses vácuos aqui, ó Uma hora vai ter só a pesquisa azul E aí eu fiquei atualmente gargalado no carvão Que não tá conseguindo produzir A pesquisa no total aqui Mas não tá me atrapalhando tanto Mas de qualquer forma eu preciso do carvão Porque ele vai aqui, ó Grafite, né? No caso Ele vai na produção do motor E é dele que a gente tá indo atrás Atualmente eu tô com uma boa produção de motor verde Inclusive eu podia até Pegar um pouquinho aqui, ó E jogar pra cá Pra acelerar o processo Aí, ó Quanto já tem aqui? Aí, ó Muito rápido Eu posso já fazer os upgrades já de todos É meio loucura Mas o que eu posso fazer? Eu pego aqui tudo que tem aqui atualmente, ó Coloco pra fazer upgrade Ponho aqui E... Pau! E sai fazendo isso aqui, ó Isso aqui já vai dar um acelero Já Eu poderia fazer primeiro na main, né? Aqui, ó Já vai acelerar bastante a coisa Não tem que ficar de olho quantos eu tenho aqui Pra não ter problema Tem bastante ainda Gasta pouco, né? Pronto Vim até aqui Troquei até os do petróleo Deixa eu até recarregar as energias aqui Deu bom Já consegui já fazer uma grande evolução aqui nesse episódio Que era produzir aí o... O bichão, né? Que é o... O Sorter MK3 Já faz... Agora ele aumentou o stack dele agora Agora ele carrega 3 itens, né? Ih, caramba Cancelei tudo as pesquisas É... Ele carrega 3 itens Aí 4 Aí 5 E 6 itens de uma vez, ó Pronto Carregado aqui Boa Beleza Vamos voltar pra lá Agora eu descarrego esses Sorters Tô indo pro lugar certo? Tô, é pra cá Acho que acabou meu carvão, né? Acabou Esses Sorters Já dei upgrade em tudo, tá? Todos os Sorters que eu tinha no planeta Já estão MK3 agora E aí eu descarrego esse aqui, ó Toma Quero essa porcaria E pego... Ih, tá o tanto que já tem de novo Tá bom Isso aqui é o suficiente Aí, beleza É isso, galera Temos Sorter MK3 Né? A fábrica continua crescendo A gente se vê no próximo episódio Tá ficando bonito Valeu Falou Tchau 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 Tchau